Eu sou Lucas Gonzalez, 29 anos, casado, filho do Sam, da Kátia, irmão mais velho de cinco irmãos. Sou formato em Direito, trabalho na empresa da nossa família já há 11 anos. Hoje a Transpesta tem 53 anos, eleita três vezes a melhor do Brasil para se trabalhar pela revista do CSA, 2014, 2015 e 2016. Então eu sou um jovem que ama o meu país e carrego comigo princípios, valores que vejo muito semelhantes também dentro do Partido Novo e acho que a gente pode levar esses princípios e valores para a gestão pública do nosso país. Dar o exemplo, a mudança pelo exemplo, ser um deputado que abre mão de algumas legalias, alguns privilégios, algumas benesses que já tem como costume lá em Brasília. A gente precisa gerar mudança e a mudança a gente faz pelo exemplo. A própria redução do tamanho do Congresso, que eu vou fazer parte, sendo um deputado federal eleito, vou compor lá 513 deputados no total. Quem sabe a redução desse número de pessoas para que a gente possa ter mais recurso do que realmente importa, que é a educação, é a saúde, é a segurança, uma fiscalização agressiva do nosso orçamento, da aplicação do recurso público no nosso país. A gente foi um descaso, uma omissão muito grande com o dinheiro público. A gente quer dar a devida atenção, dar o devido apoio e, de alguma forma, o trabalho sério com esse recurso público tem que ser feito. E levar adiante também pautas, uma delas que eu sou apaixonado, a educação, na base, ensino fundamental, ensino médio, são pautas que eu sou apaixonado e, quem sabe, posso empreender politicamente nesse sentido nos próximos quatro anos.